Quais são os ingredientes? Quatro ovos, chocolate, creme de porco, o bacon, agora vai um pouco de manteiga, a manteiga que é a alma da pasta. Bom, então toda essa mistura a gente teria que fazer o que é agora? Nada, nada e nada e nada. Até semana que vem, de novo, nesse cenário maravilhoso.